Olá você, boa noite! No ar mais uma edição do Bit.com News trazendo o resumo dos fatos na noite desta quarta-feira do dia 18 de setembro. Atrativos turísticos terão funcionamento normal no feriado do dia 20 de setembro. Roteiros de Cacias do Sul trazem diversas atrações e opções para aproveitar os seus dias de folga. Secretaria da Saúde renova contrato de gestão compartilhada da UPA 24 horas. Acordo prevê manutenção de repasse mensal de R$ 2 milhões para prestação do serviço. Secretária do Turismo participa da divulgação do roteiro Caminhos de Caravajo na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Renata Carraro destacou o sucesso do novo trajeto que contempla cinco municípios da Serra Gaúcha. Mais informações se acompanha no site bitcomtv.com.br Esse é o nosso Bit.com News. Uma boa noite a você!